Fala aí meu amigo, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo Por cá seu amigo Romulo Cássio E hoje é o seguinte, vamos falar sobre um assunto muito sério Algo muito sério que está acontecendo E que espero que esse vídeo auxilie muitas pessoas que estão na mesma situação do que eu Empresas aéreas estão aprontando com os brasileiros e os portugueses que se encontram aqui no Brasil E querem voltar para Portugal Tem gente passando na frente meu amigo, então fique esperto, confira a partir de agora Começa a partir de agora, mais um vídeo no Vida Imigrante de um Brasileiro Gosta do canal? Então contribua assistindo aos vídeos publicitários Compartilhando, se inscrevendo, dando seu like e comentando o nosso conteúdo Aperte os cintos e boa viagem Pessoal, estou indo ali no PROCON fazer uma denúncia E também estou esperando respostas do meu advogado A respeito de uma descoberta que eu fiz ontem à noite Essa noite nem dormi direito, eu e minha esposa não dormimos de tanta raiva que passamos E acabamos descobrindo uma falcatrua que a Azul Linhas Aéreas está fazendo com os brasileiros Que tem já passagem comprada e teriam direito ao repatriamento E não estão conseguindo Você vai saber a partir de agora o porquê O que está acontecendo, o que a empresa está fazendo com esses clientes que estão à deriva Estão completamente à deriva Tem vários portugueses aqui precisando voltar para casa e não conseguem Por causa do oportunismo que existe aqui no Brasil Pessoal, acabo de sair do PROCON E a orientação que eu tive é para procurar a justiça Como tem várias pessoas envolvidas nisso Passageiros como eu que estão passando pelos mesmos problemas Pelas mesmas decepções e dificuldades Eles disseram para que tentasse juntar essa turma E entrasse na justiça em grupo Juntasse todo mundo e fizesse um pedido só Então agora eu vou em direção à casa do meu advogado Para ter informação do que realmente eu posso fazer E se eu vou poder divulgar esse vídeo Eu estou gravando aqui sem saber se eu vou poder divulgar Mas eu perguntei isso também lá no PROCON E eles disseram Você tem o livre arbítrio É uma denúncia Não é mentira o que você está falando E ainda mais que eu tenho a prova Vocês vão ouvir aqui Nesse vídeo O áudio de toda a minha conversa Com a atendente E vamos ver o que vai acontecer Vai me acompanhando aí Que tem pano para manga Eu como várias outras pessoas Compramos as duas passagens Vinda e retorno a Portugal E com as restrições que estão acontecendo em Portugal Com relação aos voos Estão proibidos voos comerciais Estão acontecendo somente voos de repatriamento O que são esses voos de repatriamento? São voos autorizados pelo governo português e pelo governo brasileiro Esses voos recebem datas e horários de saída dos aeroportos Então as empresas aéreas só podem realizar esses voos Se você entrar na plataforma das empresas Durante todos os dias que você procurar Tem voo Só que são voos comerciais O que eles deveriam fazer? Primeiro bloquear todos esses dias Que estão aparecendo na plataforma Para que as pessoas não comprem E fiquem reféns das empresas Eles não fizeram isso Se você entrar aí agora na plataforma da Azul Da TAP, da Latam E clicar lá qualquer data que você quer viajar Vai aparecer voos disponíveis Valores, assentos e tudo mais Então para quem não está sabendo o que está acontecendo O pessoal está comprando Continua comprando Se você procurar a viagem para hoje Para Portugal você vai achar Só que a viagem não sai Porque somente voos de repatriamento Tem datas específicas Tem um voo que vai sair agora dia 29 Depois de amanhã E esse voo É o voo de repatriamento Autorização do governo português Do governo brasileiro Acordo entre ambos Só Pelo que eu entendo Como é um voo de repatriamento O que deveria ser feito? Pegar a galera Que é muita gente Que está aqui no Brasil Que ainda não voltou para Portugal A preferência seria dessas pessoas A empresa já recebeu o pagamento Então não tem justificativa Para poder negar o voo a essas pessoas O que eles estão fazendo? Esse voo do dia 29 Já teve outros Teve outros Teve mais dois voos Da Azul Vou falar especificamente da Azul Porque a minha causa aqui É com a Azul A falcatrua que eu descobri Foi com a Azul Com certeza as outras também Estão fazendo a mesma coisa A Azul lançou esse voo De repatriamento Não avisou para ninguém Esse voo foi jogado No sistema Pela madrugada Ninguém sabia E desde a semana retrasada Eu e centenas de outras pessoas Estão correndo atrás desse voo Do dia 29 Que é depois de amanhã Para poder entrar nesse voo A minha passagem Já foi remarcada duas vezes Estava marcado no dia 7 de março Que era o retorno Normal Mas com as restrições Foi adiado para o dia 2 de abril agora Só que o presidente Marcelo De Portugal Já disse que vai ser prorrogado Até o dia 17 de abril As restrições E provavelmente deve começar Somente a partir de maio Então o que acontece A preferência deveria ser Nossa Que já temos os voos remarcados Várias vezes Já temos a passagem paga Eles não estão aceitando o pessoal Como repatriamento Eles estão vendendo as passagens Eles estão vendendo as passagens Não estou falando bobagem Ontem à noite Eu e minha esposa Resolvemos ligar para a Azul Estou ligando desde a semana retrasada E está sendo negado Estão falando que O voo já está completo E não tem jeito de colocar mais ninguém Ontem à noite Eu e minha esposa ligamos para a Azul A atendente Nos atendeu com a maior educação Não é culpa do atendente Que o atendente é simplesmente um funcionário O áudio que vocês vão ouvir Da moça falando comigo Ela não tem culpa do que está acontecendo Com certeza Ela ficou desorientada Quando eu disse O meu objetivo ali O rapaz também que atendeu Vocês vão ouvir Então eu liguei como um cliente Querendo comprar outra passagem Não dei os dados do voo que eu tenho Entrei então como cliente Para ela eu era um cliente novo E perguntei para ela Se tinha o voo para o dia 29 Disponível Se estava disponível Que eu precisava de uma passagem Queria comprar Na mesma hora Como um passe de mágica O voo está liberado E tem vagas Porque ela me perguntou Quantas passagens eu precisava Então não tem somente uma Tinham várias Na hora eu tremi por dentro A minha esposa ficou super nervosa Nervosa também E mantive até o final Ela procurou o voo Não o voo está disponível Vocês vão ouvir no áudio E foi até o final Eu deixei ela ir até o final No momento de entrarmos Já para a parte De passar cartão Passar dados de cartões E tudo mais Para poder fazer o pagamento Quando chegou nessa parte Eu peguei e me apresentei Olha o negócio é o seguinte Eu tenho a minha passagem Já comprada Já foi remarcada duas vezes Por vocês Por causa das restrições Sei que vocês não tem culpa Mas como tem o voo de repatriamento Dia 29 Eu gostaria que vocês Me colocassem nesse voo Desde a semana retrasada Eu estou ligando para vocês Eu e várias outras pessoas Tem um grupo No WhatsApp E no Telegram Do pessoal que está Na labuta O negócio virou uma labuta E vocês estão falando Que não tem o voo Agora como eu liguei Para comprar O voo surgiu Como um passe de mágica Então eu queria que você Me colocasse nesse voo Na hora A moça ficou toda desconcertada Não sabia o que fazia Começou a digitar no computador E tal, tal, tal Fiquei à espera Ela pegou e me disse Que ia me transferir Para o setor responsável Me transferiu Para o outro atendente Também foi muito educado Também não tem culpa de nada Ele é funcionário E naquele momento ali Foi questão de dois, três minutos Vocês vão ver no áudio Ele me disse Que o voo já não estava mais disponível É brincadeira, né cara? É brincadeira Aí eu me exaltei com o cara Ele não tem culpa de nada Vocês vão vir E então aí Como eu já tenho a passagem Eu não tenho o direito de voltar Né? Se eu pagar, tem Aí naquele momento Para frente O voo já saiu do ar Com certeza Eles já divulgaram Para todo mundo No sistema Que já estava tendo Já estava dando boi na linha Né? Como se diz E já falei com ele Que ia denunciar Que ia procurar As emissoras de rádio e TV Em Minas Gerais Já está uma galera sabendo E então É isso que está acontecendo Eu vou deixar o áudio Para vocês ouvirem Vocês vão tirar As próprias conclusões De vocês Divulguem esse vídeo Para todo mundo Espalhem esse vídeo É... Muita gente vai falar Ah, você quer que espalhe o vídeo Para o canal Deslanchar Não, não, não Não tem nada disso não Cara É... O meu objetivo aqui É somente auxiliar O pessoal que está Na mesma situação que eu Eu odeio injustiças Cara Odeio injustiças Então sempre briguei Pela causa Meus amigos Todos que me conhecem Pessoalmente Sabem disso É... Na época que eu trabalhei Em rádio Fiz parte de sindicato Brigava com todo mundo E... E corri atrás Para a galera Então o meu objetivo aqui É somente auxiliar O pessoal Então agora Eu vou deixar o áudio Para vocês ouvirem Tirem suas conclusões É... Façam os comentários Logo abaixo Quem puder ajudar aí Divulgando esse vídeo Para o máximo De pessoas possíveis Porque muita gente Está comprando as passagens Está entrando no site Vê a passagem disponível O pessoal fica super alegre Não, consegui comprar A passagem para hoje Só que não vai Não vai As empresas estão querendo É... Transformar esses clientes Em reféns Como eu sou um refém E várias outras pessoas Estão reféns Dessas empresas hipócritas Com a Azul Nunca mais E... Espero que você Que está aí do outro lado Também Quando tiver que viajar A moçada toda Que está me seguindo aí Que está na mesma situação Que eu Ano que vem Vai ter que voltar ao Brasil Não esqueçam Desse episódio E escolham Tem muitas empresas boas Por aí Eu não vou mais voltar com a Azul Já comprei a passagem Passando pela Suíça Só espero que Quando chegar na Suíça Não tenham fechado as portas Também Para os voos do Brasil É... Comprei outra passagem Mas pela Azul Nem se eles quiserem Me oferecer Agora eu não quero Então vai para a justiça Vamos deixar o bicho pegar E a gente tem que provar Para esses caras Que estão mal acostumados A arrancar dinheiro do cliente A fazer hora com todo mundo Eles se acham donos do poder Donos do mundo E o negócio não é bem por aí não Vamos botar para poder Descer isso aí E o bicho vai pegar Tá certo? Grande abraço a todos Espero que vocês gostem aí Aí do... Desse vídeo O objetivo Simplesmente é ajudar E... Ouça aí O áudio da... Da minha saga Ontem à noite Boa noite Aqui é o Romulo Cássio Oi Romulo Como eu posso te ajudar? Eu estava querendo comprar Uma passagem Para o dia 29 Ainda tem? Para Portugal Confins Portugal Lisboa Qual seria a data? Dia 29 29 do 3 Eu tenho o voo disponível sim, tá? Tenho o voo disponível E qual que é o valor? É um passageiro só? É um passageiro só E esse voo está confirmado? Dia 29 sim O valor é de 2.598 reais E 92 centavos Certo E esse... Eu posso comprar isso pelo site? Pagar lá? Parcelar? Como é que pode ser feito? Pode fazer parcelado em até 10 vezes Sem juros É porque se... Porque eu estou procurando aqui Mas no site não aparece Não aparece a opção Da data Por que que não aparece? A gente coloca lá dia 28 Não aparece nada Dia 29 não aparece nada É... Se eu colocar lá dia 2 Dia 2 de abril Aparece Dia 29 não aparece nada O quadrinho que a gente clica Do dia 29 Ele dá... Deixa eu entrar aqui de novo Que eu saí É... Peraí um momentinho Ele fica todo em branco Fala que não tem... Não tem voos disponíveis Nessa data 29 Peraí que eu vou... Tem voos disponíveis Vou... Peraí que eu quero que sim Eu vou ver aqui comigo agora Eu vou ver via site Só que eu tenho Essa desilhagem no site, né? Você pode tentar fazer comigo Eu vou ver via site mesmo Peraí que eu vou... Deixa eu confirmar aqui Um momentinho Com você aumenta o valor Ou é o mesmo valor do site? Eu não saberia Que informar qual que é o valor do site Peraí que eu vou olhar aqui Um momentinho Aí tá aparecendo... Aparece tudo indisponível Aí você pode fazer o seguinte Pode verificar o valor do site Quando aparecer pro senhor Ou... Entrar em contato com a gente Pra você comparar os valores Mas aqui não mostra Tá tudo indisponível Não tem valor Não tem nada Só tem os horários De saídas É... Saindo de confins Mas a data aparece pra você, né? A data aparece A data e os horários Saindo de confins Pode ter alguma estabilidade No sistema mesmo, tá? Não, mas tá assim Desde... Desde anteontem Como é que está? Tá... Tá desse jeito Desde anteontem Que eu tô tentando Achar a passagem E tá assim Disponível Semana passada Semana passada Por acaso eu entrei Ele tava disponível A hora que eu fui fazer a reserva Ficou indisponível Eu vou fazer com você, então Aí tem como você Já fazer o processo aí? Uhum, sim Só deixa eu ver Que eu te faz Já que a gente abre Portugão, tá? Tá bom É só a ida, tá? Tudo bem Aí eu vou aqui também Tá no valor de 2.500 E noventa e oito reais E noventa e dois centavos, tá? Certo Pro dia vinte e nove Do três, né? Vinte e nove do três Esse voo é aquele tal voo Que eles falam Que é do repatriamento? É, né? Isso Ah, pois é Então deixa eu te falar É... Eu tô com uma passagem Marcada pro dia dois Essa passagem foi remarcada Ela quer dizer Ela tava marcada pro dia sete De março Aí jogaram pro dia dois E falaram que se surgisse O voo de repatriamento Que era pra eu Entrar em contato Então você poderia mudar O meu voo Você vai ter que entrar lá No site da Azul Ah No site não tem como Fazer nada Eu vou te informar Como é que tá sendo feito, tá? Ah, tá Eu vou entrar no site da Azul Só um momento É que eu tô dando uma bota Pra poder voltar pra Portugal E não consigo A gente liga Fala que não tem Que não tem Que não tem E como você disse Que tem Eu não posso perder esse Então você vai entrar Aqui da Azul Sim Vai ter assim A seguinte maneira Ah O senhor já entrou? Já Aí vai ter assim Protocolo de saúde O de saúde Protocolo De saúde Covid-19 Ah, então é isso Eu tô na página principal Aqui da Azul Aí vai Logo após o senhor clicar Selecionar essa opção Vai ter Malha aérea Redação de compra Ah Aí lá embaixo Vai ter Pra você preencher Informação do seu voo Sim Sim Quando tiver o voo disponível Tá Eles 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 vão Informar o senhor Ah, mas isso eu já fiz E ninguém me informou Desse voo, não Mas o voo está disponível O voo de reproteamento Não foi informado Não Qual foi o localizador? É Peraí Cadê o papel? Vinte e nove Dezenove Dez Vinte e seis Vinte e seis O voo O voo Apresenta Só três Dígitos Entre letras E números W 4 A Eu tô tentando esse voo Desde semana passada E todo mundo falando Que o voo já tava lotado Tava lotado E teve uma amiga minha Mais cedo Que entrou Conseguiu Ela conseguiu Esse voo Hoje E agora Graças a Deus Você me fala Que tem o voo Disponível Tá bom Tá bom Obrigado Bem-vindo Boa noite A moça me transferiu Pra você A respeito do voo Do dia vinte e nove Com quem eu falo Por favor Com Romulo Cássio Dias Com Romulo Sim Em que consagreta Romulo É É A respeito do voo Do dia vinte e nove Agora pra Portugal A moça me falou Que ele tá A atendente aí Me falou Que ele tá disponível Né E eu queria participar Desse voo Eu tô com um bilhete O meu bilhete Foi remarcado Pro dia Pro dia dois Só que o pessoal Me disse Que assim que saísse O voo Do dia vinte e nove Era pra eu Entrar em contato Com vocês E graças a Deus Hoje eu entrei Em contato O voo Tá disponível Só mais um momento O senhor já tem A reserva Sim Sim tenho O código para verificar Por favor É A A É saindo de Confins Confins Lisboa Só um instante Quer dizer Confins Guaruz Guaruz Lisboa Eu tô até com medo Dessa ligação cair Verifiquei aqui Em sistema Seu rómulo O voo está lotado Não Não tá lotado Porque a menina Ela queria me vender A passagem Ela me deu até o valor Então Se eu verifiquei É isso Justamente Se eu quiser entrar No site Verificar Não tem Nenhuma disponibilidade Pra venda Isso No site Não tem Mas ela Ela Eu falei Então eu vou comprar Através de você Através do telefone Que agora Aí ela Olhou e tudo Tá disponível Tem o valor E tudo mais Aí que eu falei Sim Não tem nenhuma disponibilidade Pra esse voo Não Nem pra venda Não Mas aí Aí é sacanagem de vocês Porque pra mim pagar Tem o voo E eu vou denunciar A empresa Porque tá todo mundo Correndo atrás desse voo Desde semana passada O pessoal tá falando Que esse voo tá lotado Aí uma amiga minha Agora Agora à tarde Ela ligou e fez a reserva Desse voo Dia 29 Eu ainda falei Com minha esposa Isso é brincadeira Aí liguei agora A menina que me atendeu Já ia fazer a reserva Aí quando ela ia fazer a reserva Eu falei com ela Negócio seguinte Eu tenho o voo já marcado E desde semana passada Vocês tão falando comigo Que não tinha o voo de repatriamento Então você me coloca nesse voo Aí ela falou Ah então eu vou te transferir Pra outra pessoa Aí transferiu pra você Aí Aí é falta de respeito Da empresa com o cliente Aí não Aí já parte pra sacanagem Vê o que que você faz Pra mim Então eu quero comprar Então Eu vou comprar Então a passagem Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora E a empresa Tá me enrolando Eu comprei Não tenho nem disponibilidade Isso Nem disponibilidade Eu tinha que ter que comprar Não tenho disponibilidade Pra vender Mas é mentira Eu sei Eu sei Mas eu sei Que você tá mentindo Isso é mentira Ela me deu Me deu a passagem Que agora Eu ia comprar a passagem Desculpe Mas não Não estou mentindo Não 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 Isso é Isso é Sacanagem Eu vou denunciar Até no consulado E vou correr atrás disso aí E eu tô com tudo gravado O problema é que eu gravei tudo Tô com a conversa toda gravada Entendeu É Eu tinha azul Eu tinha azul Em alta conta Agora depois disso aí Não Aí A azul não tá mexendo com criança Vê o que você pode fazer pra mim Porque eu não posso ficar Eu já Meu trabalho Eu tenho empresa em Portugal Eu tô Eu tô disposto a pagar Se tiver que pagar Eu tenho que ir embora A minha Eu entendi Você tem que comprar uma reserva Mas como informe Em esse momento Acabei de colocar aqui Esse sistema Não tem nenhuma disponibilidade Mas há 5 minutos atrás Tinha Nem 5 minutos Não tem como isso acontecer Não Eu já ia fazer a reserva Sim, entendo Nesse momento Não tenho nenhuma disponibilidade Nem pra venda Não estamos vendendo Porque justamente não tem A minha sistema Não consta disponibilidade Pra venda Seu roubo Não, então tudo bem Então eu vou Eu vou correr atrás aqui E ver o que que eu faço Obrigado Eu quero agradecer pelo seu tempo Desculpa a demora Muito obrigado Olá A vocês que seguem Acompanham Curtem Estão inscritos No canal Vida Imigrante De um Brasileiro Do nosso amigo E cliente Romulo Cássio O meu nome é Alan Eu sou advogado Tenho especialização Em direito público E a pedido do nosso amigo Eu gostaria de tecer Algumas considerações A respeito deste áudio Que vocês acabaram de ouvir Desse diálogo Na verdade Entre O nosso amigo Romulo E esta determinada Companhia aérea Inicialmente Romulo É importante A gente destacar Dois pontos Ou duas situações Que nos chamam A atenção Enquanto operadores Do direito O primeiro ponto É a questão Da controvérsia De informações Prestadas Pelos dois atendentes Da companhia aérea No momento do diálogo E de toda a gravação E o segundo ponto Romulo É a questão Da venda de passagens aéreas Como dito Para o próximo dia 29 Sem que houvesse De maneira anterior Realocação Dos consumidores Que já compraram Seus bilhetes Mas ainda não Conseguiram Chegar Aos seus Respectivos Destinos Desta forma Nós temos Evidenciados Dois problemas Um No que diz respeito A má prestação Do serviço Pela companhia aérea E um segundo Uma infração Ao regulamento Da agência Nacional De aviação Civil Nós sabemos Que estamos vivendo Um problema Mundial De pandemia Mas Isso não pode ser Romulo Subterfúgio Ou desculpa Para os prestadores De serviços Brasileiros Não se atentarem Para as regras De cada setor Ou do seu setor Afeto As companhias aéreas Elas precisam Prestar Um serviço De qualidade E mais Precisam Sempre Estar atentas Aos regulamentos Da ANAC As companhias aéreas Romulo Não podem vender Passagens Sem Antes Realocar Todos os seus Consumidores Ou aquelas pessoas Que compraram Passagens aéreas E ainda Não conseguiram Realizar o seu voo Ou chegar Ao seu destino Além de resoluções Do ano de 2010 Do ano de 2016 Em 2019 2020 Nós tivemos Lei Nós tivemos Medida provisória Editada Pelo Presidente da República Que regulamentam Toda a prestação De serviços De transporte Aéreo No Brasil Durante essa pandemia E essa legislação Ela também Tem que ser Observada É claro Que cada caso Tem a sua Especificidade Nós não podemos Generalizar E precisamos Muito levar Em consideração Não só A questão Da pandemia Como dito Mas também A preocupação Das autoridades De cada país Uma vez Que nós estamos Conversando Comentando A respeito De um transporte Aéreo Internacional Entretanto No meu entendimento Romulo Você está Inserido Em uma situação Em que os seus direitos Enquanto consumidor Estão sendo lesados Desta forma Romulo Em não sendo possível Uma composição Amigável Da situação O caminho Que resta É a judicialização Da demanda Ou seja É levar o seu caso As suas provas Toda a situação Inclusive Os fatos Narrados No diálogo Para apreciação Do juízo Nesta oportunidade Serão discutidas As obrigações Da companhia aérea As possibilidades De ressarcimento Da passagem Eventuais créditos E indenização Espero ter contribuído Um grande abraço Para você E para todos Os seus seguidores Na subscrição Deste vídeo Vou deixar O meu endereço De e-mail Para contato Dúvidas Ou informações Um grande abraço A todos Até mais